Olá, criativos! Meu nome é Adré, bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Esse é o terceiro episódio da nossa série Transformações do Lixo ao Luxo. E nesse terceiro episódio a gente vai falar de um assunto que às vezes você deve encarar nas tuas apresentações. Se você tem que fazer uma série de perguntas e respostas, talvez um exercício durante uma aula, durante um treinamento, uma maneira de fazer uma revisão, como que você faz isso? Imagino que a maioria das vezes o resultado deve ser algo como esse aqui. O negócio é que muitas pessoas vêm até mim me perguntando André, como que eu posso fazer isso de forma mais criativa? Pois no vídeo de hoje a gente vai ver uma alternativa moderna, uma alternativa tecnológica de como você pode fazer esse seu slide de quiz, esse seu slide de pergunta para começar a utilizar nas tuas apresentações. Eu sempre falo para os meus alunos, se você quer inovar, quer fazer diferente, tem que usar a técnica do nada vem do nada. Pega uma fonte de inspiração e cria a partir dessa fonte de inspiração. E minha fonte de inspiração hoje vai ser o quê? Vai ser o Instagram, o lugar onde você tem aí muito quiz, caixinha de pergunta. Por que a gente não traz isso para a nossa apresentação também? Então para começar a criar eu tenho pouquíssimos elementos. Eu tenho essa foto de fonte de inspiração que eu peguei na internet e uma imagem de alguém segurando o celular. Mas André, onde é que eu acho alguém segurando o celular? Internet. Procura aqui como Holding Phone PNG e você vai ter uma infinidade de sites para poder baixar uma foto como essa aqui que eu achei. Vamos começar a montar nosso slide. Então vou utilizar a foto dessa pessoa segurando o celular. Vou posicioná-la aqui e aumentar de tamanho. Quero deixar grande porque é dentro do celular que eu vou colocar as alternativas. Eu vou recortar só essa imagem para essa parte aqui não ficar me atrapalhando. Vai ficar assim, mais ou menos assim a pessoa segurando o celular. Você está vendo que o fundo do celular ele é transparente. Então daqui a pouco a gente vai ter que preencher ele de alguma maneira. Primeiro de tudo o que eu quero fazer aqui é criar as caixas de pergunta. Mais ou menos como se fossem essas caixas aqui do Instagram. Então o que eu vou fazer é inserir uma forma e eu vou colocar essa forma aqui. Retângulo com cantos arredondados e vou colocar dentro do celular. Vou deixar ele um pouquinho mais arredondado e posicionar aqui dentro. Dá para deixar um pouco maior também. O que eu vou fazer agora é clicar aqui na nossa forma, vou em formas do formato, vou aqui em efeitos de forma e vou colocar uma sombra, um sombreado nessa caixa. Vou tirar o contorno da caixa, deixar sem contorno e preencher ela com branco. A parte de cima, como você pode ver, ela tem uma cor onde fica ali uma pergunta ou as alternativas. Então o que eu vou fazer é CTRL-C, copiar essa caixa, CTRL-V e está vendo que eu criei uma segunda caixa? O que eu vou fazer agora é diminuir o tamanho da segunda caixa e deixar ela posicionada aqui em cima, que é onde a gente vai colocar a pergunta. Agora eu vou clicar nessa forma de cima, forma do formato e eu só vou mudar a posição da sombra. Eu vou em efeitos de forma, sombra e eu vou deixar agora a sombra para cima, para ficar para essa parte de cima da caixa. E se eu quero deixar com cara do Instagram, eu vou colocar as cores também do Instagram. Então eu tenho aqui a logo do Insta e o que eu vou fazer é preencher essa parte de cima com as cores da logo do Instagram. Então eu clico na forma, vou em forma do formato, preenchimento da forma, escolho aqui gradiente e vou em mais gradientes. Clico em preenchimento de gradiente, venho aqui na parte de baixo e aqui é onde a gente vai escolher as cores desse gradiente. Toda vez que eu clico numa flecha, eu posso escolher a cor daquela flecha ali. Então eu clico nessa flechinha, vou no baldinho, conta gotas e vou pegar uma cor aqui do Instagram. Clico na outra flecha e vou pegando uma outra cor. Clico na outra flecha e outra cor de volta. Clico na outra flecha e vai mais uma cor. E o que você pode fazer aqui agora é brincar com as flechinhas. Está vendo que a maneira como eu corro essa flechinha, ela vai reposicionando e as cores vão mudando ali dentro desse gradiente. O que eu vou fazer agora é inserir as caixinhas aqui de pergunta. Então eu vou em forma, vou aqui nesse retângulo com cantos arredondados de novo, vou deixar ele um pouquinho mais arredondado aqui, usando essa forma laranja. Vou deixar ele sem preenchimento e um contorno com esse cinza claro. Volto no contorno da forma e vou deixar ele um pouquinho mais espesso. E vou repetir esse processo, só copiar e colar. E vou copiar e colar e colocar minhas opções aqui dentro da caixa. Nesse caso você coloca quantas opções forem necessárias para você. Eu vou colocar três. Agora eu vou inserir formas. Vou colocar aqui um círculo dentro para colocar um, dois, três, ou A, B ou C. E vou deixar da mesma forma, sem preenchimento. E com um contorno. Cinza aqui, intermediário. Volto, espessura e vou deixar ele um pouco mais espesso. Copio e colo e tenho todos os círculos aqui dentro. Agora eu vou começar a inserir o texto. Então eu venho aqui em cima, clico duas vezes e coloco pergunta número 1. Só para ilustrar a pergunta. Vou colocar uma caixa de texto. E agora eu vou colocar o texto aqui dentro das bolinhas. Então a gente pode colocar a opção um, dois, três. Eu venho aqui na bolinha. Clico duas vezes. Digito o número. E a gente pode mudar aqui para a cor que quiser. Pode mudar para a fonte que quiser. E eu vou repetir esse processo aqui para as outras bolinhas também. Número 2. Ele fica branco. Então eu só vou mudar para cinza. Posso colocar a mesma fonte aqui, que é Century Gothic. Colocar em negrito. E vou repetindo isso até ter todos os números. Agora eu vou inserir caixa de texto. E vou colocar a caixa de texto da pergunta aqui dentro. Opção número 1. Vou deixar na mesma cor. Negrito. Vou deixar na mesma fonte. E vou copiar e colar essas caixas aqui. Agora, para ficar com cara de Instagram mesmo, eu vim aqui no Google e procurei como Instagram background. Para achar uma parte de fundo que parece o Instagram. E eu vou pegar essa imagem aqui. Copio. Volto para a nossa apresentação. E colo. E envio para trás. Só que você está vendo como o celular é transparente? E como agora o fundo está aparecendo? Então a gente vai aqui em inserir. Formas. Coloca aqui um retângulo. E vou colocar um retângulo por cima. Tiro o contorno. Posso deixar a cor que quiser. Vou deixar ele branco. E o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no retângulo. Botão direito. E vou colocar para enviar para trás. Só que você viu? Ele subiu. Por quê? Porque o retângulo está atrás dessa foto. Então agora eu clico com o botão direito na foto. E envio a foto para trás também. Porque agora ela vai ficar para trás de tudo. E pronto. Tem o celular branco aqui. E o fundo como se fosse do Instagram. E do lado direito, eu posso colocar aqui o título do slide. Inserir. Caixa de texto. Vamos colocar aqui. Quiz de revisão. Revisão eu vou deixar em negrito. Isso aqui eu vou deixar em branco. A gente pode brincar aqui com as fontes. Em cima eu deixei calibre. Embaixo eu usei a Harone em negrito. E se a gente quiser deixar um pouquinho mais despojado. Você pode deixar até uma leve angulação aqui. O quiz de revisão. E eu posso vir, inserir. E vou inserir aqui duas linhas. Uma linha em cima. Vou deixá-la branca. E com uma espessura um pouco maior. A única coisa que é importante é a gente deixá-la alinhada. Com o texto aqui. Para não ficar estranho. Então, quiz de revisão. Agora eu vou copiar. Colar e colocar a segunda linha um pouquinho menor aqui embaixo. E se eu quiser mostrar qual é a resposta correta. O que você vai fazer? Você vai vir aqui. Vai pegar esse círculo que tem dentro o número. Você pega o que for o correto. Copia e cola. Então você vai ter dois, certo? O que você vai fazer é agora preencher esse círculo com uma cor verde. Para mostrar que é correto. A gente vai colocar um verde. E o número dentro a gente vai deixar branco. Deixa o número dois branco. E posiciona, claro, essa caixinha aqui exatamente na pergunta, na resposta correta. E o que você vai fazer? Clica nesse círculo que tem a resposta correta. Vai em animações e coloca um esmaecer. Venho aqui no panel de animação e ela tem que estar configurada assim mesmo. Para iniciar ao clicar. O que quer dizer o quê? Eu projeto. Aparece a pergunta. A hora que eu clicar, ela mostra qual que é a resposta certa. E a gente tem aqui a transformação de uma ideia comum, utilizando uma fonte de inspiração. E agora a gente tem uma maneira de fazer um quiz moderno. Mas o que eu quero te mostrar agora é que tudo pode ser uma fonte de inspiração. Uma aluna minha, ela foi um pouquinho mais retrô. E utilizou o show do milhão como fonte de inspiração. Quer ver como é que ficou o quiz dela? Então dá uma olhada aqui no resultado. Eu sou Angelita. Eu trabalho numa empresa de telecomunicações de 16 anos. Eu trabalho na área de treinamento comercial. Vê muitas apresentações que vinham da matriz, direto da matriz, e também das agências. Então eu olhava e falava assim, nossa, um dia eu quero aprender a fazer uma apresentação assim, diferente, que chama a atenção. E como eu tinha falado antes, eu acompanho vocês já há algum tempo. Então pegando aí os vídeos, assistindo, tendo um pouco aí da experiência de como montar uma apresentação. Aí participei da semana que teve em abril. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero, eu preciso me dar de presente isso. Então foi a partir daí que eu comecei a criar mais, a ter mais ideias para criar uma apresentação. Quando a gente trabalha com treinamento, e a gente traz os treinantes para a sala de aula, eles sempre vêm com aquele pensamento. Ah, eu vou fazer mais do mesmo. Treinamento de novo, ah, é a mesma coisa, já vi isso. E quando a gente traz algo diferente, algo que não está no dia a dia deles, ou eles não estão acostumados, isso faz uma diferença muito grande. E foi o que aconteceu com a gente. Então eu e minha equipe, passando esse treinamento, o pessoal amou, super elogiado. Então assim, foi algo muito, muito bacana mesmo que a gente fez. A gente apresentou ele, um reconhecimento muito grande, né? Então assim, a gente ficou muito orgulhoso de tudo isso. A gente teve reconhecimento do nosso gerente nacional. Nós apresentamos para o pessoal, para os coordenadores de todas as regionais. E a semana passada e essa semana, nós fizemos um repasse desse material para toda a equipe de treinamento nacional. Então, não só a gente, né? A gente fala aqui do São Paulo interior, mas a equipe de treinamento do Brasil inteiro vai utilizar esse material. Então, isso é muito gratificante para a gente. O intensivão ajuda muito, muito mesmo. Então assim, é algo que é surreal da gente estar fazendo o curso ali, lógico, né? Todas as aulas ali que a gente assiste ajuda bastante. O intensivão, ele puxa mesmo. Então assim, é sensacional. E vocês viram, criativos, como isso é só mais uma prova de que uma apresentação não é só uma apresentação. É a tangibilização da qualidade do teu trabalho. Você é cobrado, você é cobrada por essa habilidade todos os dias. Se você não domina ela, se você não consegue fazer diferente da maioria das pessoas, é muito mais difícil de você também conseguir se destacar. Vão existir momentos-chave no teu dia a dia, que pode ser dentro de uma aula, pode ser dentro de um treinamento, dentro de uma reunião. Por exemplo, como foi com a minha aluna, com os diretores da empresa, com pessoas importantes ali dentro. Se você tiver algo que realmente mostra o quanto o seu trabalho é bom, que mostra isso de maneira visual, pode ter certeza que você vai começar a colher frutos de tudo isso. Por isso que eu estou te convidando para participar deste nosso treinamento, o fim das Apresentações Amadoras, que começa na próxima semana, segunda-feira, às 8 da noite. Você ainda não fez a tua inscrição? Clica no link que eu deixei disponível aqui na descrição desse vídeo. Se você curtiu essa série, não esquece de deixar seu like, deixa aqui seu comentário, qual foi seu episódio favorito. E eu te encontro ao vivo na segunda-feira, às 8 da noite, para a gente começar o nosso treinamento e começar essa virada de chave na tua vida profissional. E como sempre, obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí